E aí galera! Beleza pro mês é nóis? Oi pessoal! Deixa eu falar uma coisa antes que começa esse vídeo Eu sofri bullying na internet Bem feito! Eu amei a hashtag Thiago Prende Cabelo Eu amei essa hashtag Só porque eu falei do cabelo dela no vídeo anterior No vídeo anterior e durante os últimos 4 anos 20 anos, solta o cabelo Gabriela Vamos esclarecer porque isso tá te tornando uma coisa furiosa na internet As pessoas estão me chamando Jake Batista Eu participei da venda dos bens dele e eu tive que roubar a peruca Então tu comprou a peruca? Eu comprei pra Bi e fiquei com ela Posso confessar? Eu também adorei Eu adoro ser zoado É verdade Nem tanto assim, tá bom? Não vamos extrapolar Porque eu entendo a internet Vai subir bullying Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo? O que a gente vai fazer nesse vídeo, Gabriela? A gente vai pagar conta Pagar conta O nome do vídeo então vai ser bullying Pagar conta e buscar a Manu na escola É, passeio, vamos vlogar Vamos passear então O mais interessante foi que eu mesmo não coloquei no vídeo, mas eu me zoei No começo do vídeo Cabelinho esquisito Cabelinho esquisito Ah, não quero Vamos lá no canal daquele moço lá do cabelinho esquisito Tem duas filhas lindas É? Tá bonito o cabelo dele gente Olha como tá, tá todo estilosinho Eu tô gostando disso, que importa O que importa O que importa é isso mesmo É isso A Gabi vai gostar É isso A gente tem um recadinho pra dar pra vocês Estaremos ao vivo amanhã Numa live Às 10 horas da noite 20 horas 22 horas O horário de Brasília Isso No Mãe Guru Dentro do Mãe Guru É Então baixa o aplicativo aí Que aí você já vai ter notificação Vai receber lá O Thiago e a Gabi estão ao vivo Às 10 horas da noite Você abre o aplicativo E vem trocar uma ideia com a gente É, e a gente vai discutir a importância do pai Na criação dos filhos Então, ó Bem legal o assunto, hein? É E também dá uma tricotada, né? Que sempre é boa Porque vamos combinar que a gente adora uma fofoca, não é? É Então baixa o aplicativo aí E bora conversar, gente Ai, que fofa, gente É impressionante como funciona esse negócio com a Nina, cara Ela começou a ficar chata É batata que ela vai dormir É batata Olha o Nelson Rodrigues, hein? Batata Ai, ai, ai Seria legal se eu cair Quase cair, imagina Seria legal porque eu ia rir muito, na verdade Que demais Eu tenho medo de escada rolante, meu Sabe daquela travada? Sei Nossa, eu tenho muito medo, velho Bom, uma porrada de conta paga Acabando de ir lá no banco Graças a Deus, isso é bom Olha que coisa boa É bom, mas eu vou te falar, viu O Itaú tinha que aprender umas coisas sobre facilidade eletrônica Verdade Cara, mudou o sistema do banco inteiro Sim Vai tudo, meu Você põe o cartão e ele não sai Tipo, bateu umazinha pro cartão sair assim Não tem problema Aí ele não sai É bizarro, tipo Aí você tem que dar confirme agora em tudo Puta saco, velho Mas o problema é que o seu aplicativo deu ruim, na verdade Porque eu só faço tudo pelo aplicativo, aí é filho Não, eu sei, mas eu tô falando do caixa, né? É, do caixa Três e trinta e um Três e trinta e um Três e trinta e um da tarde Bora pegar a Manu na escola Bora pegar A gente vai chegar um pouco antes, acho, na verdade É Víge, meu, mó dó Aqui era um barzinho muito legal Que a gente adorava Tinha umas comidinhas Não, tinha um escondidinho Que era uma delícia É, o único erro dos caras é que eles tipo Abria quando eles queriam É Tipo, a gente vinha almoçar de domingo e tava fechado Fechado De domingo, você fala, sério? Um bar que fecha de domingo Já viu um negócio desse? De sol em São Paulo Que eu falo ok, né? Enfim, os caras não querem mais ganhar dinheiro, eu acho Mas enfim Perdemos um bom lugar E espero que o próximo que entre Seja muito bom É verdade E trabalhador É verdade Aqui na Lapa, em São Paulo Tem um pouco ainda esse espírito Assim Você vê muitas lojas Que você não vê mais por aí É Tem um tiozinho relogioeiro Que vende óculos aqui atrás Que mano É muita coisa de interiorzão, sabe? A Lapa tem disso A Lapa tem umas coisas legais É, muito legal É maneiras Parece um saio gostoso Você conhece o dono das lojas, sabe? É Como todos que trabalham, né? Rumo a captura de Manuzinha na escola E vai cair um pé d'água, hein Bibi? Você acha? Eu tô achando Olha esse céu Ih, não deu pra ver Tentar pegar a reação da Lina na hora que vê a Manu É mó bonitinha Vocês vão ver É mesmo? Ó, você veio te pegar Ah, a Nina veio te pegar Ah Oi, minha bonita Oi, minha bonita Oi, minha bonita Cadê a sua mochila? Você tá parecendo uma jeque assim E aí, Ninoka, sua irmã chegou? Será que você vai estudar aqui também, Ninoka? Quando chegar a sua hora? Será? Sim Você quer o que? Pão de queijo Ah Ah, tá Você vai querer pão de queijo, então? Um pouquinho Vai Só são minutinhos Minutinhos O que que ela falou? Espera um minutinho Minutinhos Gostou da sala de dança Tem espelho? Tem É uma sala imensa de dança com espelho Ah E a Ninoka aqui, só observando o movimento É Ninoka Niná Ih Oi Tudo bem? Olha a minha na rua ali Aqui é uma academia de dança que eu dava aula E... Tem um pão de queijo maravilhoso Cafézinho top Eu fiquei com saudade Gente, parou aqui pra tomar É, eu quero que tá tanto calor Tá muito gelada Pode passar? Pode tomar cuidado com a Nina, tá? Isso Olha o cal É o cal É o cal Não bate no vídeo, você não quebra Se quebrar, minha amiga, você tá lascada Sabe quantos anos de mesada você não tem? Três Três Se quiser trazer amanhã... Não 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 Ai Que legal Tô vendo, filha Legal Você quer fazer aula de dança, má? Quer? Quer? Não 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 Porra Sua palhacinha. Vamos chamar a Nina, ver se ela tem. Vem cá, Nina. Vem. Vem, Nina. Vem. Vem. Vem, vc. Vc. Papai. Oi. Quero água sua. Água? É. Deve estar com certeza, não, talvez pular até agora. Água. É bom tomar água, né, filha? Sim. É muito bom. Tem gente que pergunta, por que que a Manu vai e volta de carrinho pra escola? Ah, eu te falei, outro dia veio uma moça e ela falou pra mim assim, a Manu virou pra ela e falou assim, eu sou uma menina grande. Aí ela virou pra Manu e falou assim, tipo, dando uma patada em mim, a moça. Vira pra mim e carrinho. É grande e devia estar fora desse carrinho. Eu falei, mas é grande, é minha filha e eu tomo as decisões. Ela no Valmir. Tipo, o Valmir ficou olhando pra cara dela assim, sabe, sem entender, como uma patada maior que a dela. Porque as pessoas não entendem que, assim, ela é perto de casa, escola, pra gente que é adulto e a gente dá uma suada. Pra caramba. Mas pra ela não é perto da escola. É longe. Nem carro, gente, ela sai às sete horas da manhã. Não, não, meu. Se ela for caminhando até a escola, demora duas horas pra chegar. Ela para, vai devagar. Ela quer pegar a poitinha que pôr na cabeça. Não rola. Se a gente tivesse carro, ela iria de carro pra escola. Simples assim. Aí as pessoas que falam, não, as pessoas que tem carro, eu padaria da esquina de casa com o filho no carro, entendeu? Então, meu, engraçado. Mas honestamente, eu gostei muito de dar uma patadinha na moça. Ela foi muito cruel. É, as pessoas estão sempre papas na língua. Elas vão chegando e vão falando o que elas querem. E aí depois escutam e falam, ai que você vai de casa. É, não, você não foi de dizer. É como a situação do meu cabelo e o Ike Batista. Não é, Roberto? Vou expulsar ele uns dois meses do canal. Não vai chegar nada pro Roberto. Ih, acho que agora vai chover, hein? Vou chegar de casa antes da chuva. Vamos embora? Vamos nessa. Tá muito bonita. Tá muito o quê? Muito bonita. Muito bonita? Você vê que autoestima é tudo na vida. Filha, nossa, como você tá suja, mamã. É. Que bom, criança, tudo é criança que brincou, né? Ó, a boca tá acabada. Tá. E esse foi um belo dia comum aqui em casa. Um belo dia comum. Nada aconteceu e tudo aconteceu. Você pensa que nada aconteceu, mas na verdade, tudo aconteceu. Clica aí no vídeo que tá no card. Inscreve no canal. Tchau, tchau. O que foi que você me disse? É mesmo? Então tá bom. Se deixar a câmera aqui, vai ficar se olhando para sempre. Tchau, tchau. Tchau.